salve rapaziada eu tô aqui no início do vídeo pra informar que lançamos o seja membro no canal os benefícios não são grande coisa não tem nada de especial mas tá lá pra motivar a rapaziada que quiser adicionar o seja membro aí pra ajudar o canal é só isso que eu queria dizer mesmo quem puder ajudar eu serei grato quem não puder é só dá um like que também já tá ajudando é isso bora pro vídeo oi Vá vim na crua vencer, vá vim na crua vencer Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vá vim na crua vencer 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 Existe razão, esse ressentimento me torna um amargo Mantive trancado em meu coração Eu não sou o merecedor de ser o hachi Mas eu irei cumprir a minha função Enquanto os demônios surges pisarem nesse mundo Eu não descansarei pra que sua morte não seja em vão Eu não sinto pena, a verdade rotou Esse demônio sim deve ser expulgado O Buyashi Kidono me deu motivo E por esse motivo eu mantenho focado Musa não será perdoado, sempre será nosso alvo Quando eu nem fui avistado, só que eu cheguei atrasado Então garoto, me perdoa, entendo-se é da sua família Mas entenda que terem que exterminá-los Proteger sua irmã Isso não é sua irmã, é um demônio Matá-la é meu dever Entenda, impossível voltar a seu moro E por mais que você chora e implora, isso é impossível ver Pra que se não tem escolha, então venha a proteger Se o mesmo lugar fosse o bastante, sua família estaria salvo Vou ser lamentável, faço o que é necessário Verrou o que eu jamais vi Com o humano ser salvo por um anil Nesse garoto vi potencial, teu giro Fatoru Kodak no monte Sakiri Diga que tua mioka que eu lhe enviou Em você vou confiar Pra se tornar um pilar São águas passadas, mas não pensei Pupilar da água, pois agora eu sei Que eu sou digno de seu rachira Não pela minha vida Por nós vou lutar Calmará, calmará, calmará Respirar e concentrar, Nagi Júi de inokadá, tome Roca como um pilar, cumprir O dever que foi confiar, da mim Calmo, coma, água, vejo a demônio inferior O oceano onde reina a paz Diga que até se enche o chumizuku noco Aqui eu saiba que você é fraco demais Seu giro não se doa por esse demônio Tambui a jiquidou no rumo a suplicar-me Se no final de tudo eu estiver errado Sobre meu sugo eu juro que tirou minha vida Enquanto Tanjiro me diga Eu sou o digno Diz do lado de cada pilar Se na seleção agora só estou vivo Porque alguém conseguiu me salvar Eu preferi estar morto no lugar de sábito Eles seriam o pilar exemplar Por isso Tanjiro eu peço que treine Fortifique-se e se torne o pilar Mas você me mostrou que está vivo É o que manda em nossos lações Sua morte não pode ser em vão Sabia que até agora por nós dois Eu irei viver então Logo está no final de tudo Musa agora, reza, eu fiz de novo Rista morta, mas eu ainda não acredito Não soube da minha amiga, a casa se eu fui maldito Não tenho vontade de contar Meu nome é um demônio, agora precisamos ver Então por favor não falem comigo Com minha mentira, em rira e corta você Tanjiro estou tão orgulhoso Não exagero dizer que você segue para o rachê Acapareceu, em mim também Vai chegar no garoto terá que tirar a minha vida Sabia que tu confia, eu amei seu futuro Então não vou deixar quem eu amo morrer Agora tem sido confia Tanjiro eu sabia que ele ia matar você Temos que detemos eu O único jeito de matá-lo é no sol da manhã Vocês irão morrer Cada morte aqui não será flor Então lutem ao meu lado, cara, tu que podemos vencer Vira um morrer, não pior, virou um demônio Mas temos que lutar Resista pois derrotamos o muzão Finalmente poderemos descansar Descanso em paz Não posso me esquecer Que sem vocês eu não seria capaz Mestre, família, sabido, rubu e shiki Kena, hengou, shimou, botokito Obana, Giyome e Mitsuri Espero que de algum lugar consigam me ouvir Que só conseguimos Graças a vocês Teus dores no caminho Agora são as passadas Mas não pisei O pilar da água Pois agora eu sei Que eu não sou digno de São Hashira Não pela minha vida Por nós vou lutar Calmaria 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 Que eu não sou digno de São Hashira Não pela minha vida Por nós vou lutar Calmaria 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 Calmaria, Calmaria A CIDADE NO BRASIL